Tu tá em outro servidor, mano? Tu tá em outro servidor, eu acho, tá? Ó, bruxão, bruxão. Ele tá fôs tributo? Hum, aqui eu mato, hein? Aqui acho que eu mato, véi. Vamos ver. Jogar certo e concentrar aqui pra gente acabar não vacilando, véi. Que às vezes eu tô com a partida que eu posso ganhar e eu vacilo bastante. Vamos ver a questão das pérolas também, se vai tá ativando igual, né? Cara, aqui... Eu tava até pensando já... Vou fazer isso, véi. Começar com um tatuzinho que eu não vou tomar dele, hein? Mas eu vou botar um 13, mano. 64. Por causa do relevo. Perfeito. Beleza. Por mais que eu não tire realmente o ângulo dele, eu deixo ele num lugar desconfortável. Por quê? Porque aqui, ó, depois ele pode tomar um tatu e cair lá embaixo e perder o ângulo, tá ligado? Então, no S10, se ganhar tem pix do bruxo aqui, você tá falando? Tá falando do bruxo? Essa partidinha aqui? Ó, ele não tirou meu ângulo. Ok. O que eu tô pensando, véi? Será que pega, mano? Nossa! Linda, véi. Tirei o ângulo dele. Ah, Adrian, não. Tinha que valer essa partida aqui também, pô. Você que tá vendo a nossa live, você que tá assistindo o vídeo depois, mano, deixa o likezão aqui, tá? Não esquece de deixar o like pra gente. Ih, se acertou. Ficou nervoso. O que que foi, Newton? Fala pra mim. Agora eu tô curioso. O ar é normal. Mano, você não sabe o nick da sua conta, véi. Então você tá me falando isso, Newton. Cara, aqui. Um pouco mais fraco eu vou bater, véi. Ai, certinho, mano! Newton, você errou... Não. Você errou o nick da sua conta. Manda o nick da conta certo, Newton? Fazendo favor, Newton. Que agora eu tô curioso pra saber tua conta, porra. Não é possível. O cara não sabe nem o que ele botou na conta, véi. Então, manda um premizão pra mim aqui. Peraí, deixa eu só concentrar essa parte daqui, que essa aqui é importante, tá? Aqui. Dez. Quatorze. Ai, tomara que eu tenha acertado. Nossa, moleque! Pena que no critão não tira muita diferença não, mas tá bom. Zemista, ok. Tá, acabar essa parte daqui eu dou uma olhadinha, tá? Deixa eu acabar aqui. Beleza. Era 14 que eu tinha botado, né? Eu subi um. Deixa eu ver se... Tá, vou botar mais fraco até agora. Acho que vai naja, mano. Naja. Cara, ele não vai arrancar dano de mim se ele me acertar. Não vai poder ativar... Pelo menos usar aquela habilidade do crítico, mano. Se ele usar, ele se ferra um pouco, tá ligado? E arrancou mais nele do que em mim. Porque não arrancou nada de mim, praticamente, né? Aqui eu vou tentar um 15. 15 fraco no mesmo esquema. Nossa, o pai tá jogando demais, moleque! Você tá doido? Eu só tenho que tomar aturado com o tatu aqui, velho. Porque esses caras, né? Mano, aqui acho que ele vai errar, pô. Não, se bem que não tá difícil de acertar não, velho. Mas ziquei já, né? Aquela zica. Aquele abraço. Aquele abraço do povo brasileiro. Aquele abraço. Um pouco mais forte eu botei porque ele andou pra frente, tá, gente? Vai demorar pra matar, mas vai demorar. Mas eu acho que eu vou. Caramba. Ô, falta 5 minutos, velho. Se pá, eu vou ganhar pelo tempo, velho. Aonde que ele tá aqui? Botar mais doisinho, né? Botar mais fraco ainda. Por dois motivos. Porque ele andou um pouco pra frente e porque o vento também mudou. Perfeito, mano! É isso, pô. Só? Só? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Joga fácil, moleque. Ô, eu tô zicando mesmo, velho. Aqui, eu já me acertou. Tô me zicando, velho. Tô me zicando. Aqui é um, dois, três. Caramba. E agora, velho? Que eu não sei onde que eu acertei. E agora, Rosé? Vocês lembram de eu acertei, mano? Ah, beleza. É o que eu queria. Era só derrubar ele. Tá. Tá bom. Que ele vai ter meia cinco. Mais misericórdia, hein, velho. Opa, caiu. Tá bom. Lembrar que eu acertei aqui, ó. E ele tá aqui na frente. Tá. Ok. Ok. Mano, eu mudei um ângulo pra ver, tá? Um ângulo pra cima. Na minha cabeça aqui vai ser certinho. Perfeito. Mano, tomando a surra, velho. Tomando a surra ao vivo assim. E a cores. Pô, mas olha só. Surra de dano e surra de estratégia e habilidade, tá? O pai aqui, eu não errei acho que nem um tiro, né? Ou errei alguma coisa. Que eu não caia perfeito. Se bem que até dá pra cair um pouquinho aqui, mas tá bom. Mano, aqui... Eu acho que eu vou seguir esse vento aqui mesmo, velho. Vou botar um pouco mais fraco ainda. Pouca coisa. Isso, moleque! E ainda, será que eu vou ter que bater aqui, ó. Pra não pegar nesses dois pontos aqui, eu perdi dois tiros, tá? Nossa, mas ele acerta lá e depois erra praticamente no mesmo lugar, velho. E esses caras aqui me chamam de ruim ainda, tá? Tá, eu botei aqui. Eu vou botar um pouco mais fraco. Um de força mais fraco. Dois. Dois por causa do vento, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Porra, mano. Fica zoando, eu ativo e fui e perdi. Vai ser bem assim, tá? Não tem delay com o avião, não. Se bem que esse avião também dele não foi... Nada útil, né? Não sei que diferença ele vai fazer aqui, não. Tá, eu tenho que contar um ângulo rápido, socorro. Mano, eu botei bem fraco, mano. Porque ele tá embaixo e tem um relevinho. E não é 10 certinho, tá ligado? Isso, pra quebrar o ângulo dele, moleque. Perfeito. Cara, será que vai pegar um tiro nele? Porque tem uma porradinha bem aqui, ó. Será que quebra o ângulo, mano? Não, pegou. Errou um tiro, velho. Tá bom, tá ok. Como ele ativou... Olha só, eu tava esperando ele ativar a cobra. Como ele ativou a cobra, eu ativo aqui o meu, tá ligado? Porque daí fica elas por elas. Ele não vai matar em mim. De qualquer forma, ele não vai arrancar dano. E agora eu posso montar o mesmo dano que ele deu, né? Ah, eu errei? Não. Se tá doido, moleque! Salve, salve, Iagão, mano! Porra, Goku! Vamos marcar de fazer um GVG, tá? Vamos marcar, viado. Cara, dele ele não tem, né? Se ele tiver também, eu tô com o meu escudo aqui, velho. Teve o delayzinho ainda. Vai perder o pet da cobra e vai ter que ativar de novo, mano. Vamos lá. Nossa senhora, velho! É esses caras que vocês falam que... Não! Não! Mano, eu vou só meter o petzão aqui. Vou deixar que ele se mate se eu não matar agora, tá? Eu vou encher meu life. Oh, eu vou ficar tanque. O pet dele saiu. Ele não vai poder ativar de novo praticamente. Caralho, velho! É os caras que falam que eu sou ruim, tá? É os caras que falam que eu sou ruim, pô. Nossa, vai se matar praticamente, velho. É esses, pô. Os caras que falam que eu sou ruim. Cê tá duro, mano. Ai, 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 ai. Já deixa o like nessa porra aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu sou ruim ser ruim. O cara errou gelo. Eu não errei um tiro, mano. O cara errou 90% dos tiros, mano. Mas tu é ruim, porra. Mas tu é ruim, porra. Ah, moleque. Ah, moleque. Ai, meu Deus, mano. Caralho, eu choro com isso. Ô, na moral. Esses caras também são minha alegria, pô. Também são. Também são. Não tem jeito, pô. Ele tá puto agora, tá? Ele tá puto, velho. Choro do time do Coruja. Pegamos ele de novo. Pena que o mapa é merda, velho. Pena que o mapa é merda. Pena que o mapa é merda. Churrascão hoje vai rolar, tá? Churrascão hoje vai rolar, tá? Vamos contar certo aqui? Pô, pior que aqui é 10 no meio do espaço ali, né? Botar mais uma, mano, por causa do relevo. Eu ainda acho que vai faltar. Talvez tenha sido... Não. Só arrumar no ângulo aqui mesmo. Só arrumar na força. Mas tá, ele vai arrumar nada. Mas tá, ele vai arrumar nada. Toma, que não vai arrumar nada. Essa habilidade do T faz o quê? Ela reflete, por exemplo, eu uso ela e o que o cara bater em mim, 50% vai voltar pra ele. É muito boa quando não tem mais gelo, tá ligado? Acabou o gelo, eu posso usar ela aqui. Porque vai bater praticamente mais nele do que em mim, tá ligado? Ela é boa, mano. Ela é boa. Será que eu contei certo isso aqui, velho? Não! Não é assim! Faz na cova, hein? Vaza daí não, fica aí. Dando aviso já. É escravo, pô. Que não é Ailton não, mano. Esse daí é aquele... Aquele cara que fala que não gosta de mim, né? Não fala escravo que eu não gosto desse nome, não, tá? Mas acho que o Ailton tá na Noku, né, não? Falei que eu tô fazendo tua cova, tu ficou aí, pô? Agora vai ter que voar. Isso, ajudante, boa. É o ajudante, ajudante. Mas o bruxo a gente sabe que não é, né? De qualquer forma, é um ajudante, pô. E joga mal, viu? É o cara que fala que eu... Nossa, você joga muito mal, Samir. É que eu queria ser você. E tá aqui na live, né? Tá aqui na live, né, mano? Isso, Gokuzão. Exatamente, velho. É isso mesmo, pô. Esse é o problema, tá ligado? Não vai ter delay, tá, mano? Só pra avisar pra você. E do jeito que eu tô aqui, ó. Vou ainda falar, mano. Vou meter a calma. Vai ativar, vai ativar o buraco a mim, tá? Eu tô até confiante que vai ativar o buraco. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vai ativar a Vita, pô. Vai ativar a Vita. Tô passando a calma já pra você pra não fazer merda, tá? Salve, salve, agitão. Eu escolho... Falei o quê? Eu falei o quê? Meu Deus! E o que que eu tô falando, porra? Respeita, mano! Ah, pelo amor de Deus, eu tô falando, pô. Ô, não faz isso que vai ativar a Vita, pô. Eu tô falando, eu tô passando a calma pra você, mano. Eu tô passando a calma pra você, velho. Eu tô falando, não faz, mano. Tô tentando te ajudar. Eu estou tentando te ajudar, pô. Eu estou tentando te ajudar, pô. Eu falei pra você, vai ativar a Vita, moleque. Vai ativar a Vita, pô. Eu tô falando, pô. Eu tô falando. Ai, caralho. Os caras devem ficar putos, mano. O que foi isso, velho? O que foi isso, velho? Tu vai ter delay, mano. Tu vai ter delay, velho. Tu vai ter delay, pô. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou errar essa porra aqui, tá? Eu vou errar nada. Eu vou errar nada, moleque. Aqui, ó. Two zero. Ai, caralho. Ai, mano. Se paga de falta na conta dos outros. Perde na conta dos outros. Nada o bruxo quer... Eu já tô vendo esses moleques que vai vir pra cima de mim, mano. Ele não é... Calma. Ele só não é mais ruim, porque é um só. O dono vendo ele jogar assim vai mudar a senha. Ô, se o Coruja não botou pra hora de defesa, eu sou maluco, velho. Ah, sim, pô. Rapaz, essa partida aqui vai demorar muito, tá? Só não vai demorar tanto, porque ele também não tá de formiga, velho. Ele faz um trabalho não remunerado. Isso, pô. Isso. Ajudante, pô. Auxiliar. Auxiliar técnico. Mano, eu pensei em um negócio bom aqui. Eu só preciso acertar. Mas como eu tô bem hoje, eu acho que eu acerto. Ai, calma aí. Não! Eu mudei errado o ângulo, velho. Mas tá bom. Tá bom que quando ele descer dali, quando ele descer, ele vai tomar dano. Ele vai ficar sem ângulo. Mas eu usei um negócio errado aqui, mano. Eu ia mudar pra frente. Porque eu já tava pensando em cavar embaixo pra depois... Tá ligado? Tá safe, mano. Tá safe. Mano, aqui eu vou botar um pouco mais forte e ainda vai faltar, velho. Esse relevo. Mas tá, tô cavando embaixo, né? Tô falando. Sai daí. Sai daí, pô. Sai daí. Mano, se ele me acerta aqui, me acerta, velho. O vento vai ajudar. Se fosse vento contrário, aí a chance seria pouca dele me acertar. Mas aqui acerta suave. Ó, que eu tô passando na cal, viu? Aqui eu vou perder um tiro, né, mano? Aqui eu vou perder dois tiros, eu acho, velho. Pera aí. Muito forte, né, gente? Ou não? Não. Meu amigo. Meu amigo. Ô, vento, não muda, não. Faz favor, vento. Mudou. É, agora caiu. Agora vai ter que voar. Mano, aqui eu tô muito ou eu tô pouco fudido? Por conta do ângulo. Que aqui eu tô na vala já, né? Ou vai ativar minha vida buraco de novo? Fazendo favor, senhor ADM. Vai ativar? Não vai ativar de novo, né, senhor ADM? Você não faria esse favor pra mim, né? Você não faria esse favor pra mim, né? Senhorito. Porra foi essa, velho? Alguém me explica? Que diabo é? Que diabo é isso, velho? Meteu em perdona. Que miséria é essa, velho? Tá, né? Mano, eu não sou muito bom de acertar assim não, viu? Aqui é cinco, tá vendo? Só que eu vou colocar quatro, mano, por causa do relevo. E eu ainda acho que, não sei se vai pegar... Pelo menos algum pega? Algum pega pra tirar o ângulo dele? Não pega não, mas vai ter que voar. Tira menos do que eu? Ah, tem que, né, mano? Tem que, né, mano? Porra. Cara, ele usou o quê? Pra saber se ele pega delay com avião. Eu acho que ele pega, mano. Eu tô sentindo que ele pega, mas não sei porquê. Pega, 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 pega. Pega porque ativou o delay agora aqui dele, já. E se ativou o delay dele? Não, no segundo ele vai... Vai ser meio escuro. Mano, ser sincero, velho, não gosto não, tá? Eu não tenho treta nenhuma, mano, mas não gosto, velho. Não é uma pessoa que eu teria amizade, tá ligado? Tá, ele usou já... O escudo e aquela habilidade. Eu vou usar essa porque ele vai ter que... Usar a G, ele vai perder o escudo dele, tá ligado? Já tá com menos life kill. Aqui, olha que assim, ó. Usou escudo, você usa meu escudinho. Por quê? Porque ele vai perder o escudo dele, entendeu? E ele tem delay aqui, eu acho, tá? Ainda acho que ele pega o delay aqui, velho. É bem pensado já. Aqui... Ah, zimista, agora, porra. Já dou uma olhadinha, velho. Já dou uma olhadinha que, porra, é a partida importante. Eu esqueci. Vou olhar aqui. Já vou dar uma olhadinha, peraí. Mano, dá pra entender o que os caras pensam em fazer... Mano, que porra é essa de efeito, porra? Caralho. Ah, queria me cavar, safadozinho. Ah. Ah-hah. Ah-hah. Tá no desespero, então, já, mano? Já está desesperado, meu amigo? Então, carinha. Aparências enganam, né, mano? Mas se você acha que ele é legal, não vou tirar sua... Ah, eu vou tomar tatu de novo, mano. Se bem que não, velho. Ainda bem, graças a Deus. Deve estar bravo agora, tá? Ele deve estar bravo. Caralho, dois seguidos, hein? Puta que pariu. Puta que pariu. Felipe Neto também é legal nos vídeos, é sacanagem, pô. Mano, aqui, ó. Vou usar meu donzinho, pô. Eu quero que ele abra espaço pra mim. Se ele ficar, ele vai, possivelmente, tomar um tatu. Se ele voar, ele não tem delay, eu acho. Então, fica meio que sem saída pra ele, tá ligado? Assim, ó, talvez ele tenha delay. Mas, o que ele pode fazer com esse delay? Me dar delay também? Não sei se é interessante, né? Tá. Beleza, vai sair daí. Será que eu tomo outro tatu? Porque eu não tô bem na copa aqui, né? Nossa, ele foi muito mal ali na estratégia dele. Tá, eu vou vir aqui pro lugar certo. Opa, pai. Eu tô bugado? Ah, eu não consigo me mexer? Então, eu vou gelar ele, pai. Agora eu posso. Vou aproveitar e gelar mais um ou não? Já sei, viado. Se liga só. Vai descer pra onde, papai? Vai descer pra onde agora? Pô, o cara aqui pensou, tá? Na moral, o cara aqui pensou, velho. Ô, sério. Vocês tem que... Eu não mereço like por essa... Por essa estratégia? Eu não mereço like? Ficou sem reação, mano. Pina que esse é um mapa que pode dar tatu, né, velho? Like, né? Likezão. Cara, será que eu acerto aqui? Eu sou péssimo de ângulo 50, velho. Mas o pai hoje tá jogando demais, moleque. Cita, dude. Se liga no... Pô, a verdade, pô. Vai acabar o game. Vai acabar o game que eu vou ganhar, tá? Mano, eu vou ficar aqui suave no meu ainda? Vou ficar aqui suave no meu ainda. Ui, eu mudei o ângulo, mas não foi suficiente. Mas tá bom. É que, cara... Pra onde eu poderia voar que não toma tatu? Tá ligado? Essa arma assim, ela não faz muito efeito assim, não. Ou faz? Não, eu não faria tão... Um de crítico. Cara, eu pego o delay? Agora acho que dá delay, né? Pega o pô. Mano, aqui acabou pra tu, né? Dá aquele tiro de misericórdia? Caralho, o pai jogou, mano. Se tá doido, moleque! Quantos players, mano? É nome do padre, tem 40 mil... Mentira, não sei, não tem como saber, velho. Hoje é bailão emendado na rede. Pra esquecer o estresse que a semana teve. Ó, bruxo de trampa! Deve tá pouco puto, mano. Deve tá pouco puto. Meteu super sorte pra caralho, meu viado. Meu amigo do céu! É o avião da cabaré! É, 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 é! Sabe como é, avião da cabaré! Sabe como é! Se fosse na Bahia, já seria... Já seria um pagodinho aqui, tá? Não vou tentar tatuzar ele não, viu? Aqui, ó. Ensinar como é que faz, como é que dá um aviãozinho bonito, tá? Mano, vou falar pra você que eu não vou tatuzar, velho? Vou dar P. Por quê? Meu Deus! Eu achei que ele fosse um pouquinho melhor, porque daí eu faria o quê? Eu esperava ele me dar ângulo, né, mano? Mas, pelo visto... Cara, dá pra arriscar? Não dá pra arriscar, né, mano? Ou dá pra arriscar? Dá pra arriscar? Botar um 60, assim, botar um, sei lá, 26 e subir tudo ângulo. Pô, mas o cara é muito cagado, viado. Porra, esse tatu foi lindo, moleque! Foi lindo! É lindo de ver o carnaval na Aratu! Mano, aqui eu posso fazer um bagulho pra ele aqui, ó. Vou, vou, vou... Vou em nós dois, tá, mano? Vou em nós dois, velho. Mais 20, claro. Porra, mas mudou muito o vento. Meu ângulo foi pra 20. Só que foi bom pra mim isso aqui, velho. Pelo ângulo que ele tá, foi ótimo pra mim. Nenhum gelo só em mim ele consegue dar, eu acho. Tá ligado? Ele joga antes de pensar, pô? Meu amigo, você não pensa antes não? Ou você só aperta o botão? Evita de novo pra ele, tá? Que eu vou tomar um tatuzinho mais gostoso, velho. Tatuzinho... Evita, cadê você? Eu escolho você agora, Evita Buraco. Já foi dois do bruxo, né? Pode ativar um meu, pô. Eu deixo. Mano... Entendi muito aqui, não. Você tá doido. Cara, se eu voar no lugar certo... Ai, não passa, passa, não passa. Não passa, né? Quatro. Puta, será que passa, velho? Passou! Já sabe quando que o avanço chega? Não, velho. Eu nem sabia que tinha avanço liberado. Tipo, eles liberam? Negócio assim aleatório, do nada, tá ligado? Não sabia que tinha avanço, não, tá? Mano, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou dar um mais doisinho, que eu só quero tirar esse ângulo dele. Só que aqui é arriscado, porque se eu tomar um pôr dele, mano... Eu fico... Terceiro Evita Buraco, mano. Terceiro Evita Buraco. Aqui eu morro, velho. Aqui eu morro. O que ele fez? Por que não deu tatu, mano? Só deram os fagas e as pedras por enquanto, né? Cara, aqui eu vou dar um delay pra ele, acho que eu vou morrer. Por quê? Porque ele pode... Pegar um delayzinho aqui e me arrochar, tá ligado? Se ele tiver o delay. Mas eu acho que vai ter, mano. Talvez agora não tenha mais. Não sei por que ele usou invisível, tá ligado? Se ele não usa, eu acho que seria mais fácil dele pegar do delay. Não vai bem, mano. Se aqui, se eu não morrer, é absurdo ele não matar aqui, tá? Ele tá com medo assim de matar, mano? Com o pet da formiga ativada... Com o pet da coisa ativada? Não, não quis. Ai, mano. Socorro, meu Deus. Eu não te quero morrer. Meu Deus. Eu nem sei o que ele tá atacando, tu sabia? Deixa eu ver se eu poderia saber. Não, aqui eu errei feio. Não, na jaca. Puta, velho. Eu não esperava esse delay, tá? Não esperava esse delay. Mano, eu vou dar donzinho. Eu sei que eu posso morrer aqui, tá? Tá? Passou, mas eu busquei no outro ângulo. Mano, aqui não tem como eu sair vivo dessa porra não, tá? Uh, tem sim, velho. Mas eu tenho que viver essa rodada. Não vou, né? Não vou viver essa rodada. Não vou. Eu teria que viver essa rodada, mano. Mas não vou, não. Não vou? Não vou o quê? Não vou o quê, moleque? Caralho, se eu tivesse voado, mano. Será que eu não pegava um delay ali, não? É fim da não, tá? É fim da não. Caramba, mano. Tô pensando aqui. Tô pensando numa estratégiazinha aqui, mano. Tô pensando 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 aqui, mano. Será que eu pego o delay? Será que mata, velho? Eu não queria dar por não, mano Eu queria dar o pet, mas vou dar por Faltou dois tiros, velho Eu não queria que acertasse em mim Meu Deus, faltou dois tirinhos, mano Não acredito, mano Eu ia matar, velho Faltou dois tirinhos, mano Eu tava pensando em fazer isso, velho Usar o refletir, tá ligado? Mas eu pensei, porra, mas Sendo ele não morrer agora, não faz sentido eu usar Entendeu? Caralho, eu podia ter feito, mano Mas na real É esse o cara Que fala que eu sou ruim, mano É esse o cara que fala que eu sou ruim Não, viado O gol, seu formiga Seu BA já consegue passar Então já fica mais da hora, pô Ó, o Bruce trocou de novo de arma Agora ele botou O super sorte ainda Vamos ver Vai voar em cima Então em cima não Porque ele não sabe voar, né, mano Samy, tem alguma conta pra vender Com 500k pra cima? Tem, mano Fala comigo no Insta Que tá na tela, ó Samy Underline Fatal Fala comigo no Insta aqui Que a gente vai procurar quantia pra você, pô Beleza, Johnny Acabar aqui a live Falta 15, 20 minutinhos Acabar aqui eu já respondo você Cara, eu acho que ele não tem delay, tá? Acho que ele não pega a delay, velho Que ele vai ser Vai ser amassado agora Porque ele não tá com estratégia de delay, velho Se esse cara passa o dia inteiro jogando, pô E não tem estratégia É brincadeira, pô Eu entro só fim de semana pra jogar mesmo assim? Só fim de semana praticamente, pô Por que que ele usou a habilidade agora, velho? Olha só, mano Tá, tu vai dar, pô? Não vai Então por que tu usou a habilidade? Já perdeu o efeito da habilidade, pô Já voltou pra ti três vezes, mano Só gastou, mano Vai pegar nele junto, velho Meu amigo Nossa senhora Será que eu consigo dar uma baile aqui? Ó, aqui eu gelo pra tirar A habilidade dele, né? Perdeu aqui Aí aqui eu vou deixar Por quê? Porque eu já vou ativar o meu escudo Eu só quero saber Isso aqui cava? Isso aqui não cava, né? Cara, eu vou arriscar isso aqui, tá? Só pra saber se isso aqui cava Porque pelo que eu sei Isso aqui não cava, né? Essa área daqui minha Não cava, né? Pronto Acabou a habilidade dele Vai ter que gastar outro gelo Aqui pode ir Ah, não Olha o escudo Olha a hora que ele usa o escudo, pô Você viu a hora que ele usa o escudo, velho? E ele tá no lugar que ele não Que ele toma tatu, não, tá não? Vou arriscar pra ver Ah, ele tá bem na pontinha Colando só desse Eu já vou colar, peraí Aqui ele vai migelar mesmo, então? Meu Deus Usou por cima da habilidade, velho Meu amigo Cara, eu quero testar uma coisa, velho Se der, eu sou gênio Ah, já perdeu Tá bom Hum, ok Já sei Será que eu pego o delezinho aqui, mano? Que ele saiu já metendo tudo assim lá Ele Peguei Peguei Porra, peguei Mas não funcionou, velho Tá, vou ali Não vai me derrubar Não vai me derrubar Não vai me derrubar Vai fazer mal do desafio? Como assim? Não entendi Agora eu não entendi Tá, aqui eu tenho um delay dele Eu vou usar meu dom Eu vou sair daqui Porque eu tô com mais life que ele Então eu tô safe Porque tem que correr atrás de mim É ele Dez aqui Dez aqui Dezoito lá Vou botar um dezoito mais forte Por causa do relevo Agora o tempo tá contra ele Agora o tempo tá contra ele, né? Ele tá de escudo e tá com pet da cobra Que se ele tiver ele perde life também Eu tô tranquilo Vocês viram que eu ganhei? Olha isso aqui, viado Já vou falar Ninguém me dá a descendo a conta Modo bugou Faz tempo que eu não jogo O que? Calma aí, não entendi Eita, esse aqui é rapaz Mano, 67 o que? 14? Usa agora não Viado, aqui como ele é Um pouco desfavorável Só que eu tô querendo saber se Rapaz, eu vou fazer um negócio aqui Arriscado? Não vou Não vou Ficar só aqui de boa, velho Até eu achar o ângulo Eu tô juntando a habilidade, tá ligado? É porque eu sei que aqui ele não ia me acertar, entendeu? O refletir ele é bom, mano Quando o cara vai usar pelo menos Ó, aqui eu posso usar isso aqui Porque eu tenho acumulado O refletir é bom Aqui eu acho que passou um pouco, tá? Refletir é bom quando Ele vai usar mais danos Por exemplo, um tridente Algo assim Ah, perdi já Vou dar delay pra ele, não Deixa eu aumentar o zoom aqui Nossa, né? Agora que eu vi Guardo o perfilante pras finais? Com certeza, pô Não, vou usar agora, pô Vou usar agora Ó Será que eu errei o tiro? Não, né? Não Carvalho, meu amigo Mano, já foi Vai ser 4x0, pô Ele tentou de tudo Ele trocou de arma Colocou super sorte Colocou tudo que deu, véi Não consegue me matar, mano Vou usar o refletezinho agora Pela lógica que é jaca, né? Ou não é? Oi O reflete, ele dura duas rodadas Ok É o tempo que volta a minha outra habilidade Vai acabar o tempo também Se ele me acertar, ele morre E se ele errar, ele morre Tá ligado? Ai, caramba, velho Ó, me acertou Não morreu ainda, mas Porque não tirou muito de mim também, né? Aqui eu já tenho minha outra habilidade Aqui sabe o que eu posso fazer, véi? Só de sacanadezinha Usar um dom Mas e mim, né? Eu não gosto de usar nos outros, não Boa Se matou Meu amigo, o cara não sabe, véi Não é possível O cara não sabe jogar o jogo, véi O cara não se matou Que eu tô com as coisas Que eu tô com as coisas Tchau.